E aí, tudo bom com vocês? Eu sou André Vasconcelos, professor de Educação Física, e agora vamos lá para mais uma aula maravilhosa, porque agora é práticas corporais, acho tendência, porque aqui a gente vai começar realmente, de fato, a desbravar as partes mais práticas, mais dinâmicas da disciplina de Educação Física. É claro que a gente sempre vai pegar esse conhecimento e correlacionar a prova do Enem. Por mais que a Educação Física tenha esse caráter mais prático, mais de movimento, aqui a gente busca abordar esse conhecimento de uma forma direcional, ou seja, em que a gente consiga contextualizar e relacionar ao conteúdo do Enem. Tranquilo? Então foca na tela, que agora é freedom! A maioria das pessoas almejam a liberdade. Esse princípio é fundamental, garantido por lei na Constituição. Contudo, nossas escolhas perpassam por um conjunto de elementos que tornam a ideia de ser livre quase intangível. Dessa forma, resta-nos indagar sobre o que é ser livre, o que nos levaria a outra indagação, o que é liberdade. E o principal, o que eu faria com essa liberdade. Vamos lá! Eu sei que não é aula de filosofia, mas aqui a gente começa a desbravar essa percepção de ser e o que é ser livre. Aqui a gente já abordou o conceito de brincadeira, a gente já viu o que é direcionado à ludicidade. E essa ludicidade, ela faz justamente correlação com essa liberdade. É a forma de você se expressar e você ter autonomia, independência para se expressar como um indivíduo. Então, porque a gente faz sempre correlação a toda essa abordagem um pouco mais filosófica, antropológica, porque aqui a gente busca compreender o ser para que esse ser possa ser. Ou seja, aqui é o momento em que a gente vai ter o nosso corpo como dinâmica de expressão. Então, por isso que são práticas corporais correlacionadas a essa autonomia, que é justamente você identificar livremente quais são os elementos corporais, quais são as práticas que você pode desenvolver em que você vai ter algum desenvolvimento pleno de si mesmo. Ou seja, eu conheço o meu corpo, conheço o meu eu, tenho um direcionamento e aqui eu vou começar a perpassar diversas possibilidades de práticas corporais. Tranquilo? Então, essa liberdade, ela é direcional. Ou seja, em que eu vou buscar apenas me expressar. Tranquilo? Compreendido? Então, livre, livre estou, sigo e vou. Autonomia do ser. No sentido amplo da palavra, autonomia refere-se à capacidade de autogovernar-se, de dirigir-se por suas próprias leis ou vontade própria, soberania. Ou seja, é ter a possibilidade de fazer escolhas com embasamento coeso de modo independente. Aqui a gente já deixa a reflexão que é se você tem senso crítico, né? Se é um ser pensante e autônomo. E aí eu falei várias palavras, dei esse direcionamento um pouco mais teórico no sentido de... Deixa eu até voltar aqui para a tela para vocês verem. Temos autonomia, coeso, soberania. A gente até abordou inicialmente, no primeiro slide, o direcionamento da constituição, em que todo mundo tem direito de ser livre. E essa soberania é você ter o discernimento, o conhecimento para poder fazer as suas próprias escolhas. Então, na hora de fazer a escolha do Enem, escolhe a opção certa, pelo amor de Deus. Então, é isso que a gente tem que buscar desenvolver. Esse senso crítico de analisar, compreender e escolher aquilo que mais é conveniente, mais prático, mais usual para o nosso ser, para a nossa construção identitária daquilo que a gente vai almejando. Lembrando que, em todo esse direcionamento, a gente compreende que somos livres, a gente tem esse direcionamento da construção cultural, que é indicativo, é dedutivo, é indirecional, mas não é delimitativo. Então, veja que tudo é uma construção, é um encaixe. Uma pecinha vai puxando a outra, a gente começa brincando e vai vendo que essas práticas podem ser ampliadas, difundidas, e eu, com a minha autonomia, com a minha liberdade, com a minha independência, eu vou escolhendo aquilo que eu quero desenvolver. Vejam? Que é tudo uma questão de correlação. Tranquilo? Então, é nesse sentido que a gente busca ampliar a autonomia e o senso crítico. E esse senso crítico de você pensar em ser e sendo você mesmo. E é isso aí, Itelizaga, e vamos para a próxima. Em um universo tão vasto, com diversas manifestações, esportes, lutas, jogos, danças e ginásticas, a vivência é um dos melhores instrumentos para experienciar a gama de possibilidades existentes. Qual a sua prática favorita? Vejam, a gente tem diversas possibilidades. É luta, é esporte, é dança, é ginástica, é muita possibilidade de prática. E aí, com base nesse universo, eu vou buscar, na compreensão do meu ser, de forma livre, desenvolver ações que contribuam para a minha formação, para a minha construção e para o meu desenvolvimento. E essa busca, ela vai ser independente, vai ser autônoma, porque eu vou escolher, eu vou direcionar. E, com base no meu conhecimento, na minha construção de vida, é que eu vou ter essa percepção do que é mais adequado, vamos colocar assim, mais usual, mais direcional, para a minha pessoa. Então, é sempre esse direcionamento. É compreender a vastidão, compreender as possibilidades e ver aquilo que se encaixa, vamos colocar assim. Por exemplo, eu adoro patinação no gelo, porém, ainda não patinei no gelo. Como assim, tu gosta de uma prática que tu não realizou? Pois é, eu consigo conhecer, eu consigo compreender, mas eu ainda não vivenciei de fato para saber se é algo usual, se é algo concreto da minha realidade. E isso eu vou saber quando eu tiver autonomia do meu cérebro. Então, eu tenho autonomia e posso buscar realizar determinada prática. E assim, a gente vai se guiando e mapeando diversos saberes. Compreendido isso, vendo as possibilidades e a gente sabendo que, de forma livre, de forma autônoma, eu posso praticar determinada atividade, eu vou poder executá-la, não de forma obrigatória, não de forma impositiva. Eu vou poder praticar em meu momento livre. E o nome de livre, liberdade, prática, não estou num momento obrigatório, o que é isso? É lazer. Então, aqui a gente já vai fazer esse direcionamento das práticas de lazer, que vem do latim, licere, olha que bonito, licere, latim, a gente revive a vida aqui, revive a língua. Ser lícito, ser permitido, é normalmente definido como uma série de atividades que o ser pode praticar em seu tempo livre, ou seja, naquele momento em que não está trabalhando em tarefas familiares, religiosas ou sociais, e que lhe propicionam prazer, ou seja, quando você está livre. Exemplo, correr, dançar, andar de bicicleta, fazer ginástica, brincar. Mais uma vez, livre, liberdade, autonomia, independência, vejam que todo o direcionamento, toda a compreensão do que a gente vai buscando definir aqui na aula, a gente sempre está associando a algo, e aqui nesse ponto específico são práticas em que você, em seu momento off, vamos colocar assim, não está trabalhando, não é uma atividade da escola, no seu momento livre, zen, você vai e pratica aquilo que você conheceu, tranquilo? então é esse tipo de dinâmica que a gente busca proporcionar, propor. Então, esse direcionamento é o melhor pra gente conseguir compreender quais serão as vertentes que a gente vai ter aqui. Em suma, a autonomia é um elemento fundamental para a realização das práticas corporais no lazer e para o desenvolvimento dos alunos no campo da educação física. Ao possibilitar a escolha livre das atividades, os alunos podem desenvolver suas habilidades e competências, além de ampliar suas experiências e conhecimentos sobre o corpo e sua relação com o mundo. Veja, não é apenas praticar por praticar. Tem uma gama de possibilidades em que essa construção vai lhe permitir nortear e embasar práticas que você vai levar para a sua vida. não é só um conteúdo como eu posso dizer fechado, delimitado. Aprendi isso e não quero mais. É algo que você vai levar para a sua construção. Você, por exemplo, aprendeu, vamos lá, andar. Andar? E qual é a relação disso? Eu posso desenvolver práticas em que eu posso utilizar a caminhada como um instrumento de atividade e aí no meu momento de lazer ao invés de eu ficar, sei lá, margado de sofá, sem fazer nada, eu vou realizar uma caminhada ou vou realizar uma prática em que eu possa utilizar aquela habilidade que eu desenvolvi, sei fazer uma caminhada e de repente eu já estou em uma trilha ou uma trilha que tem o percurso de caminhar. Então vejo que a gente vai sempre associando e correlacionando diversas habilidades, competências e esse conjunto vai se reestruturando, se estruturando de uma forma em que você consegue aproveitar os conhecimentos, as práticas que a gente acaba desenvolvendo. Tranquilo? Compreendido isso, a gente já consegue mapear geral esse conhecimento, essa prática que a gente já abordou aqui, que seria os conhecimentos. Esses conhecimentos são direcionados para a atividade física e a atividade física vai estar correlacionada com as práticas corporais. mais uma vez, eu tenho um saber, esse saber, no caso da disciplina de educação física, ele é direcional para a atividade física. A atividade física vai ser as nossas práticas corporais que a gente vai buscar aprimorar. Em tela, a gente consegue já ter essa nuvem de conhecimentos, né? São esportes, danças, ginásticas, lutas. Essas são as alternativas. São as únicas? Não. É uma gama muito ampla, mas aqui a gente busca fazer esse direcionamento porque com base na nossa compreensão cultural a gente consegue dar um direcionamento melhor para ter algo mais usual, algo mais concreto. Isso não limita ou impede de novos conhecimentos sejam inseridos, tá bom? Mas aqui é só algo direcional. Compreendido isso, a gente também tem essa parte do conhecimento autônomo que é o que lhe propicia um dos grandes elementos, liberdade. Eu já falei para vocês anotarem. Igualdade, diversidade, respeito, liberdade. Essas palavras, elas são direcionais para aquilo que a gente busca propor ou compreender como direcionamento do Enem. Lembra? Enem é prática da vida. E essas palavras, esses indicativos são fundamentais, são instrumentos indicativos da construção cultural identitária nacional. é preciso respeitar igualdade, diversidade, liberdade. São palavras indicativas, imperativas, no sentido de tipo execute, vivencie e aprimore isso, tá bom? Compreendido tudo isso, a dica aqui é mova-se e para a gente continuar o movimento, a gente vai exercitar esse conhecimento que a gente obteve aqui. lembrando que a gente sempre tem um comando inicial que é esse direcionamento de identificar o que a pergunta quer saber, mas a gente já começa vendo lá que é segundo texto. Se tem essa observação que é segundo texto, a informação vai estar no texto, então a gente vai se ater a ele, beleza? Vamos lá. A educação física deve garantir ao indivíduo o acúmulo cultural no que tange a oportunização de vivências das práticas corporais, a compreensão do papel do corpo no mundo da produção, no que tange ao controle sobre o próprio esforço e do direito ao repouso e ao lazer, a iniciativa pessoal nas articulações coletivas relativas às práticas corporais comunitárias, a iniciativa pessoal para criar, planejar, ou buscar orientação para as suas próprias práticas corporais, a intervenção política sobre as iniciativas públicas de esporte e de lazer. Vejam, de forma geral, o direcionamento do texto é sobre as práticas e as práticas que a gente busca escolher, que a gente busca desenvolver naturalmente no sentido de eu tenho autonomia para realizar, não é algo impositivo, não é algo delimitado de horário, de direcionamento, porque esse é seu serviço, esse é seu trabalho, não, não é uma atividade escolar, não é na sua construção de práticas corporais em que eu tenho conhecimento e esse conhecimento eu posso ir aprimorando e executando no meu dia a dia, então, que tipo de possibilidades vão ser essas? Então, a gente vai, opa, quase que eu dei spoiler, se você não olhou física e volta, vamos lá, o direcionamento era, a educação física visa proporcionar ao indivíduo oportunidade de aprender, a conhecer e a perceber de forma permanente e contínua o seu próprio corpo, concebendo as práticas corporais como meio para, então, aqui a gente só tem que direcionar as práticas corporais, elas são meio de que? Ampliar a interação social, atingir padrões de beleza, obter resultados de alta performance, reproduzir movimentos pré-determinados, como eu já tinha dado o spoilerzinho, eu vou até já colocar aí, é alternativa a ampliar a interação social, mas vamos só contextualizar quais seriam os erros das outras alternativas, padrão de beleza, está fora de cogitação, lembra que são práticas autônomas, se são práticas autônomas, é eu ter o meu corpo, ter o conhecimento e buscar desenvolver e aprimorar sem uma obrigação, e esse padrão de beleza que é pré-estabelecido, ele realmente, ele nos induz a determinadas práticas, porém, não é impositivo e as práticas corporais não visam ou não são efetivamente direcionadas para esse tipo de conduta, tranquilo? A outra observação, se seria para obter resultados de alta performance, é no lazer, lembra, se não é uma competição, não é uma imposição, não é um compromisso, não é algo que é impositivo, não tem como você atingir uma alta performance, se não faz parte do seu trabalho, é uma dinâmica em que eu vivencio, experiencio com base em tudo que eu vivi, com tudo que eu conheci, com tudo que eu compreendi na minha construção corporal, reza a lenda que o músculo tem memória, tem memória, então, se ele tem uma memória, aquelas dinâmicas que você vai desenvolvendo vão sendo armazenadas ali e em algum momento você vai ter aquela prática um pouco mais facilitada, justamente por ter essa dinâmica de tipo, ah, quando eu era criança eu fazia ginástica, então quando você for adulto provavelmente você vai ter um pouco mais de facilidade com algumas práticas, por exemplo, de yoga, você vai ter um pouco mais de flexibilidade, então é sempre ter esse direcionamento nessa construção e nunca numa forma performática, não seja dessa cobrança de ter resultado, ser perfeito, tranquilo, e o outro seria reproduzir movimentos pré-determinados, lembra da palavra? Liberdade, se eu sou livre tem como eu pré-determinar algo? Não, porque é liberdade, meu amor, é eu construir ali naquele momento algo que seja direcional mas não determinado, ah, eu vou fazer isso e vai executar, não, liberdade, liberdade, esse é o lema. Vamos para mais uma? Direcionamento, buscar localizar o comando, essa difusão possibilitou acesso em diversas, opa, essa difusão possibilitou acesso a uma diversidade de atividades físicas em esportes coletivos praticados ao redor do mundo que, vejam, a leitura não deu um indicativo do o que de fato está falando, a gente vai ter que buscar informação no texto para saber do que está sendo realmente abordado, então vamos lá, vamos lá, esporte, ginástica, dança, artes marciais, as práticas de aptidão física tornam-se cada vez mais produtos de consumo, então observação aí, mesmo que apenas como imagens, essa imagem do que a gente imagina do que seja esse tipo de prática, tá pessoal? e objetos de conhecimento e informação amplamente divulgados ao grande público, jornais, revistas, videogames, raios, televisão, difundem ideias sobre a cultura corporal de movimento, essa difusão possibilitou o acesso a uma diversidade de atividades físicas e esportes coletivos praticados ao redor do mundo que, então volta para mim, direcionamento geral aqui da questão, é compreender as diversas manifestações culturais, a forma com que ela é propagada e como a gente insere isso no nosso texto, como a gente absorve e qual o direcionamento que a gente dá para esse tipo de prática, tranquilo? Então vamos usar as alternativas? Promover um aumento no Brasil da prática de esportes como a ginástica, uma diminuição da prática de voleibol e basquete. Não teve esse direcionamento, não tem essa informação no texto dizendo que é diminuir determinado tipo de prática e quando você faz o mapeamento do seu dia a dia, do seu cotidiano, você vê mais gente praticando vôlei, por exemplo, do que ginástica? Faz sentido dizer que diminuiu o vôlei? Vamos pensando, né? Lembrem, o Enem é exame da vida, então a gente vai analisando aqui aquilo que seja realmente concreto e usual, tá bom? Permitir uma maior compreensão, alternativa B, permitir uma maior compreensão de esportes praticados em algumas comunidades segundo as suas características sociais e regionais. Olha, a gente pode pensar de uma forma um pouco mais ampla, a mídia, ela permite que a gente conheça outras práticas, mesmo que a gente não vivencie, como eu mencionei sobre patinação no gelo, eu não vivenciei, mas eu consigo compreender, faz sentido? Faz, porque é uma prática corporal de determinada região, mas que talvez ela não execute, a gente tem essa correlação? Pode ser, acho que temos um gabarito, vamos lá. A alternativa C, diminuir a prática de esporte desse tipo em algumas regiões, a gente está falando da difusão da prática corporal, se aqui está falando de diminuir, não faz sentido, tá? E ali a alternativa D, permitiu diminuir a prática de artes marciais como Karatê, não tem essa informação informando que está diminuindo a prática de Karatê, então realmente o nosso gabarito é a alternativa B, que é uma maior compreensão de práticas corporais, tranquilo? A gente tem mais uma questão aqui, eu vou deixar que vocês pausem, façam aquela leitura do comando, busquem identificar a relação entre elementos tradicionais e modernos nos jogos dos povos indígenas, desencadeou a, aqui a gente vai ter uma informação sobre práticas indígenas, que vai ter essa contextualização que vai estar abordada no texto do comando, em geral, e a gente vai buscar associar, como a gente tem pouco tempo, a gente já vai direto de gabarito, que é a legitimação das práticas corporais indígenas como modalidade esportiva, o texto provavelmente vai fazer esse indicativo, vai fazer esse direcionamento, para a gente compreender essa temática, que é justamente entender que, independente de quem execute, como é de ser executado, é a autonomia do ser, da construção da identidade e a sua experiência e vivência com aquele tipo de prática, tranquilo? só para fechar, a gente tem as nossas referências, eu fico por aqui, vamos agora começar a aprofundar um pouquinho mais nas práticas, mas isso fica para uma próxima aula, eu vejo vocês e vamos praticando! Tchau!